A música não poderá falar assim meu amor Estrela ainda que você pode cantar Que você, a sua música, o seu principal O que não pode se ter se feinado no fundo ou no alto, calado O que não pode se ter se feinado no fundo de um coração Tchau, tchau.